Olá, bom dia. Hoje é o segundo dia da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. E nós vamos agora ao vivo aos nossos estúdios no Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde está o jornalista Daniel Costa, que tem as informações sobre a agenda de hoje. Bom dia, Daniel. Bom dia, Malu. Hoje aqui na Rio Mais 20 começam os Jogos Verdes Indígenas em Jacarepaguá, na aldeia carioca. O evento conta com patrocínio do Ministério do Esporte e do Ministério da Cultura. São cerca de 400 indígenas de 20 etnias nacionais. O evento tem abertura marcada para as 5 horas da tarde. E também aqui no Rio Centro, o Ministério de Minas e Energia promove um debate sobre energia e desenvolvimento sustentável. O assunto é importante para o governo brasileiro nas discussões da Rio Mais 20. E hoje, às duas e meia da tarde, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo vai fazer uma entrevista para apresentar as propostas que o Brasil vem trazendo para a Rio Mais 20. Uma dessas propostas é a criação de um piso de proteção socioambiental global, uma iniciativa que tem que ser feita de forma conjunta e internacional para garantir uma renda mínima para as famílias mais pobres do mundo, mas sempre atrelada à preservação e conservação do meio ambiente. Ela é muito semelhante ao programa brasileiro Bolsa Verde, que paga uma bolsa de 300 reais às famílias que fazem parte do Bolsa Família, mas que precisam fazer ações de preservação nas áreas onde moram. Voltamos ao estúdio com você, Malu. Obrigada, Daniel. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a Rio Mais 20. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.